Mas no começo de abril, gente, o chefe da ONU, Organização das Nações Unidas, fez um alerta muito importante sobre o aumento da violência doméstica em todo o mundo durante a pandemia. E no Brasil, infelizmente, isso também está acontecendo. Para que vocês tenham uma ideia, somente em São Paulo, o número de violência contra a mulher aumentou e bastante. Foi para 44,9% de aumento. É muita coisa, né, desde o início da pandemia. A doutora Alessandra Nuzio é advogada, é especialista em direito de família e vai conversar comigo agora via Skype. Estamos às duas de Animal Print, né, doutora? Boa tarde, linda. Tudo bem? Muito obrigado por nos atender. Ah, Gina, sempre um prazer falar com vocês, Cláudia. Principalmente quando o assunto é tão importante e diz respeito a nós, ao programa que nós fazemos, que é um programa... Homens assistem, mas especialmente para as mulheres. E eu espero que eles estejam assistindo mesmo. Porque Deus, segundo Santo Agostinho, criou a mulher não para ser superior ao homem nem inferior. Por isso não tirou a mulher da cabeça nem dos pés. Tirou-a de perto do coração. Na verdade, para ser amada e protegida por ele. Bonita essa frase aí do Santo Agostinho. Mas não é isso que a gente vê, né, doutora? O isolamento social é necessário. Mas durante a pandemia do novo coronavírus, a mulher está, muitas vezes, ali junto com o agressor e não consegue nem fugir e fazer nada. Qual a reação dessa mulher vivendo dentro de uma casa com o seu agressor? Bom, primeiro, a gente tem que falar sobre alguns gatilhos, que obviamente não são justificativas, mas o abuso do álcool, preocupação com o desemprego, a questão econômica, a questão emocional, o fato de, de fato, você conviver mais tempo com aquela pessoa. São gatilhos que, como você bem colocou, aumentaram o número de violência doméstica. Para você ter uma ideia, o Ministério Público de São Paulo passou um número de 50, um aumento de 51% das prisões em flagrante. É um número significativo. E a mulher, que nessa situação de isolamento, ela não tem justificativa para sair, ela está sob controle maior, sob as vistas do agressor no lar, né, que é justamente o local da incidência da violência doméstica na maior parte das vezes. Agora, existe algum sinal, né, que a mulher, ela manifesta quando está sendo agredida, que um filho possa perceber, um amigo, às vezes o vizinho, quando ela tem necessidade de sair e faz isso? Quais são os sinais? Importante, ótima essa pergunta. Nunca ninguém tinha me feito essa pergunta, mas apenas como que a mulher percebe que está no relacionamento abusivo. Mas como você vai perceber que a sua vizinha, a sua parente está num relacionamento? Normalmente, ela tende a se fechar, porque é um comportamento do agressor afastá-la da família. E para evitar equivocadamente ao entendimento da mulher, para evitar que o agressor se nerve mais, ela cumpre as ordens, as determinações dele. Então, quando você vê a mulher mais arredia, mais fechada, procura se esconder, muitas vezes, para não mostrar as marcas no corpo, está calor, está com uma blusa de manga comprida. Mas, enfim, falando dos aspectos psicológicos, normalmente ela se torna mais arredia, mais afastada, mais fechada. Nesta época, está sendo possível fazer o boletim de ocorrência via online. Eu queria que você explicasse isso para a mulher que está nos assistindo agora, que está vivendo uma situação de agressão e que, pelo isolamento social, que é necessário, eu sempre gosto de repetir, porque é preciso ficar em isolamento social, não sabe o que fazer, a quem recorrer, como pedir ajuda. Bom, existe a delegacia eletrônica e, Cláudio, eu posso te dizer que funciona mesmo. Eu mesma, em nome da minha cliente, fiz dois boletins de ocorrência eletrônicos, mas é muito simples, você entra no site da Polícia Civil, tem todo o passo a passo para que ela, em alguns minutos, complete esse boletim de ocorrência que ela pode acessar de um computador, de um celular, como você bem colocou. Um terceiro pode fazer também esse boletim de ocorrência em nome da vítima, tanto que a primeira pergunta que é feita quando você preenche o formulário, se você é a vítima ou está fazendo em nome de um terceiro. E aí, obviamente, depois a delegada vai convocar a vítima a depor. Mas é uma ferramenta que a gente está tentando utilizar e está efetivamente funcionando para que o número de subnotificações caia, para que seja mais uma ferramenta para que a mulher se utilize e possa denunciar, porque é necessário, Cláudio. As pessoas perguntam, é necessário a denúncia? Sim, para que todo o processo comece, para que seja instaurado o inquérito policial, é necessário a denúncia. Sem ela, é impossível continuar. Bom, e vizinhos que ouvem, às vezes, esse barulho, essas discussões, brigas ou coisas batendo, já sabem, as pessoas sabem o que está acontecendo naquele lá. Qualquer pessoa pode e deve denunciar, porque violência contra a mulher é crime. E o telefone é 180-180 e pode ser feito de forma anônima. Agora, existem grupos de mulheres muito importantes que ajudam, que lutam para salvar essa mulher desse agressor. Eu sei que você tem um e vai deixar aí os dados para o nosso público. Eu quero que você fale sobre as justiceiras. Justiceiras é um grupo de apoio, de acolhimento, é um grupo multidisciplinar, onde a mulher tem o apoio psicológico, ela tem o direcionamento, que a gente mais ou menos está colocando aqui, é passado para a mulher, porque muita gente, essa questão de um terceiro poder denunciar, a mulher não sabe. Então, enfim, esse grupo de justiceiras, ele funciona como um 80. Importante também a gente alertar, Cláudio, se eu tiver um tempo rapidinho, que um 90, em caso de situações em flagrante, ele pode ser acessado. Inclusive, são três situações que o homem vai preso. Quando ele descumpre a medida protetiva, quando ele é preso em flagrante, então, numa situação, se você ouvir um barulho, como você colocou, diz que um 90, ou no caso da sentença, depois já de transcorrido todo o processo. Mas é importante saber que a prisão em flagrante, ela ocorre efetivamente, através da polícia militar, um 90, ou no caso do descumprimento da medida protetiva, que é uma medida, que é uma decisão, uma determinação judicial, de afastamento do lar, de proibição de contato, enfim, são as mais comuns que a gente ouve falar. E com as justiceiras, existe um contato? Qual é? Imediatamente, quando a mulher, ela manda uma mensagem, ela recebe uma mensagem de retorno imediata, de apoio, e aí é acessado o grupo de voluntárias, dependendo do caso, sendo ele urgente, o apoio jurídico também é disponibilizado imediatamente. E qual o endereço, doutora, eletrônico delas? Como entrar em contato? É a arroba justiceiras. Só isso, arroba justiceiras. Arroba justiceiras. E nessa tarde, qual o seu recado final, então, às mulheres que acham que não vai dar para sair daquela situação, principalmente num momento como esse, e acabam se sujeitando a agressões masculinas? Eu gosto de dizer duas coisas, Cláudio. Primeiro, que o feminicídio é uma morte evitável. Segundo, ao contrário do que as mulheres pensam, quando você se submete ao que manda o agressor, pensando que você vai controlar a situação, você dá mais força para ele, e você entra no ciclo da violência de uma forma mais profunda. Então, denuncie. Um abraço, doutora. Muito obrigada pela participação aqui em nosso programa. Nós vamos colocar na tela também os contatos com a advogada, a doutora Alessandra Nuso, que é especialista em direito de família. E você que está em casa, você que é mulher, você que é jovem, que namora ou está noiva de um homem que é violento, cuidado, porque a mulher acha sempre que pode mudar a pessoa, e raramente isso acontece, né? A tendência com o casamento é só piorar, e se ele já tem esses traços, tome cuidado. E ninguém, nenhuma mulher precisa viver com agressão. E os homens que estão assistindo, a mulher foi feita para ser amada por vocês e não agredida. Não tem um motivo que justifique você desforrar numa mulher a sua revolta, o seu medo da Covid-19 ou a sua situação econômica. Um abraço, doutora. Um abraço, Cláudia. Obrigada. É isso, Abiane. Então, fica mais uma vez aí o 90, né? Que é o telefone de emergência da Polícia Militar. As pessoas podem denunciar também através do 180 ou o arroba justiceiras, que é um dos grupos que existem aqui em São Paulo e que atende Brasil também. Aí na sua cidade deve ter um. Procure ajuda e não fique calada.